Você parece uma pessoa calma em si. Você é... uma pessoa calma em si. Quem é você? Seu momento exigir calma, sim. Você tem uma dívida. Você não tem mais graça. O quê? O quê? Da guerra. Aposentado? Acha da paz. Terraço. Pra fugir do passado. Começar uma vida nova. Não posso mais me esconder. Os reinos já sofreram demais. Onde a gente tirou tanto de todos nós. Isso acaba. Hoje. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. E nem vai vencer essa batalha. A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Eu não queria lutar com seu irmão. Eu não queria lutar com seu irmão.